Eu e o esculacho, faço tudo o que é, eu gosto de dar o meu cu de cabeça pra dar A arte do sexo, pode crer que eu e o esculacho, faço tudo o que é, eu gosto de dar o meu cu de cabeça pra dar Quero ver tu aguantar, quero ver tu aguantar, tô com viola, fazendo o sexo, tu fudero, te fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, tu fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, quem fudero, quemAR A piranha chega no prato, ô uma radia pertaetina, você tá, você tá ligendo o marido, foca a minha A arte do sexo, pode crer que eu e o esculacho, faço tudo o que é, eu gosto de dar o meu cu de cabeça pra dar Eita, foda-se! Eita, foda-se! Eita, foda-se!